Eu acho que se formos por aqui, fica perto da loja dos fritos de queijo. Levas o mapa? Vou ser copiloto? Sim, claro! Muito bem, vamos ver então. O sol está alto, por isso eu... É por ali! Uou! Obrigado! Eu adoro a sorda! Eu também! Olá! 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 Olá, seu marcado! Olá! Cheio, cheio, cheio! Uau! Tu és amigo de todos! De todos não! Olá, gatinho! Minha mamãe gosta lá muito de mim!